Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, final de semana chegando. E agora são 9 horas e 18 minutos. Começamos aí o Bom Dia com um pouco de atraso, devido aos problemas técnicos que tivemos aqui. Mas a gente começa já o nosso jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 16.867 casos de covid-19. E desse total, 16.042 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.699 pessoas e o número de óbitos subiu, chegando a 470. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 67 internações, sendo 39 em UTI. E dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas e até o momento, duas estão na UTI. Sobre a vacinação, 58.281 doses já foram aplicadas, 37.156 pessoas já tomaram a primeira dose, ou seja, 15,78% da população e 21.123 pessoas tomaram a segunda dose, representando então quase 9% da população. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e, é claro, a gente também traz aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje a gente está recebendo aqui o músico, o produtor Felipe Fênix, que também é o nosso técnico de áudio e está lançando aí várias músicas autorais, que a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu quero saber do Fênix. Fênix, conta um pouquinho da sua trajetória, que inclusive tem participação da TV Câmara Jacareí. Bom dia, Sibeli. Bom dia aí, telespectador da TV Câmara, quem está acompanhando a gente em todos os canais aqui. Para começar, Sibeli, eu quero agradecer a TV Câmara, toda a equipe, meus colegas de trabalho aqui, porque a TV Câmara sempre abriu espaço para mim, antes mesmo de eu trabalhar aqui. Então eu sou muito grato mesmo a esse papel de TV Pública mesmo, de mostrar o que acontece na cidade e comigo sempre foi assim, falando sobre música, sobre as coisas que eu faço, então muito obrigado. Quem diria, Candia, você, daquele primeiro ao vivo que fizemos mostrando um dos seus shows, você viria e trabalharia aqui com a gente, hein, Fênix? Na quarta-feira teve a exilição do primeiro material que você está encabeçando aí, do aniversário de 13 anos da cidade, e aparece uma imagem minha ali em 2013, então assim, nem imaginava trabalhar aqui, a gente já estava participando, falando de música, falando de cultura aqui da nossa cidade. Agora, Fênix, conta um pouquinho para a gente, um pouco dessa sua trajetória na música, que você começou com uma banda, com 24 anos, se não me engano, e conta um pouquinho para a gente da sua trajetória musical até agora. Legal, é, muito legal ter essa abertura para contar um pouquinho da minha história na música. Bom, eu comecei, acho que como todo mundo que começa a tocar, em adolescência, né? Banda de garagem. É, bandas de porão, no caso, né? Ensaiava no porão da minha avó, e aí fui levando a sério a coisa toda, sempre amante da música, e da música autoral principalmente, sempre tocando ali as bandas que eu gostava para criar a minha própria identidade, então fui, não desisti, assim, fui tendo várias bandas, até que combinei em 2010, né? Quando eu tinha 24 anos. A Infraaudi, que foi a banda onde eu, onde eu me tornei profissional mesmo, assim, né? Foi a Infraaudi que fez essa ponte, esse laço na minha carreira. Então, eu fiquei 10 anos à frente da banda ali, fui um dos fundadores, junto com o Célio Esmerio, né? E, que foi, meu, muito importante, assim, essa carreira toda com a banda, com a Infraaudi. Só que chegou em 2019, 2020, assim, eu já comecei a perceber que eu queria outros ares na música. Eu queria ter mais a minha presença sonora, a minha presença musical, com as influências mais puras, vamos dizer assim, do que eu carregava, do que eu fui aprendendo, né? A tocar, a me envolver com a música. Então, eu fui pensando durante alguns anos em carreira solo, mas eu achava que eu não era um bom vocalista, mesmo cantando na Infraaudi, mas o cantor era o Célio, né? Então, eu meio que desencanei e daí veio a pandemia e aí as atividades da Infraaudi deram uma pausa. A gente teve alguns projetos, áudio e blank, fomos beneficiados, a banda foi. Vai ter um lançamento em breve também desses resultados, mas eu já não estava encaixando mais ali, eu queria mesmo buscar uma outra coisa. E aí, na pandemia, março, abril, foi aquele primeiro boom aí, né? Que a gente ficou em casa e tal. E eu tenho uma estrutura na minha casa, né? Eu saí de um porão da minha avó lá no começo, 20 anos atrás quase, e tenho o meu porão agora. E, meu, ficava lá, tocando, começaram a surgir as ideias, com a temática isolamento social, pandemia, e começou a fluir, assim, começou a sair os sons. E, bom, aí fui produzindo e convidando o Rodrigo, né? Que tinha tocado comigo na Infraaudi já, ele participou da primeira formação da banda, e a Gabi Alencar, que é professora de música, ela mora em São Paulo, e eles aceitaram, e aí culminou no Fênix e as Cinzas, que é meu projeto solo. Tem muito a ver com aquela, me faz lembrar muito da jornada do herói, que o personagem está ali, está caminhando na sua trajetória, de repente ele passa por aquela crise, que no nosso caso foi a crise da pandemia, que fez, acho que, todo mundo se desconstruir, todo mundo se revê, depois algumas pessoas, que aí eu espero que sejamos todos nós, a gente consiga se levantar e sai com um projeto melhor ainda. Fala pra gente desse nome Fênix e as Cinzas. As Cinzas tem a ver com isso? Essa reconstrução? Com certeza, com certeza. É um renascimento pra mim. Meu apelido, né? Esse apelido eu ganhei de um primo meu, Guilherme, quando o desenho Cavaleiros do Zodíaco passava na extinta rede manchete, eu era fã do desenho animado aí, do mangá, e meio que virou a identidade, se tem gente que acha que é meu nome, Fênix e tal, então não poderia ser diferente. Então eu peguei o Fênix com esse lance das cinzas, do renascimento, e criei o Fênix e as Cinzas. As Cinzas, no caso, a gente pode pegar literalmente aí, é o Rodrigo e a Gabi, que eles que me ajudaram a esse renascimento aí, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer, vamos ouvir o som aí do Fênix, mas vamos falar agora sobre um outro assunto. Durante a pandemia, as pessoas passaram a utilizar mais dispositivos eletrônicos e, segundo especialistas, o tempo excessivo pode agravar a miopia e causar doenças nos olhos. Quem trabalha ou estuda em casa durante a pandemia da Covid-19 tem passado boa parte do tempo diante de computadores, celulares ou televisores. E é por esse motivo que as pessoas têm notado mudança na visão durante o tempo de isolamento social. Olhar pra perto causa uma contração no músculo ciliar, que é o músculo de dentro do olho, e pode levar a um espasmo acomodativo. Isso cria um grau no olho, que na verdade ele não tem. É uma pseudomiopia. E muitas vezes, pra correção disso, a gente tem que entrar com colírio, fazer graus parciais de óculos. A Cristiane usava óculos há dois anos, mas em uma consulta de rotina descobriu que seu diagnóstico tinha mudado. Quando eu fui a uma consulta de rotina e quando fiz o exame eu percebi que eu enxergava muito menos do que eu pensava. E quando eu coloquei o óculos eu entendi que eu realmente não enxergava quase nada. Essa mudança foi complicada, porque o óculos pra longe a gente usa esporadicamente, né? E pra perto você percebe que você precisa muito dele, né? Adaptar o óculos multifocal é muito complicado. A Organização Mundial da Saúde relaciona o uso de telas com o aumento dos casos de miopia. O órgão prevê que em 2050, cerca de 52% da população mundial será afetada pelo problema. Por esse motivo, é necessário incorporar à rotina hábitos que ajudam a cuidar da saúde ocular. O exercício que a gente faz pra tentar evitar isso é a regra do 20-20-20. A cada 20 minutos olhando pra perto, fazendo qualquer atividade pra perto, seja ler um livro, tablet, celular ou até o computador que é perto também, você fica 20 segundos olhando pra 20 pés. 20 pés o que seria? 6 metros. Então você olha pra longe. Muito difícil, né? A gente ficar fazendo esse tipo de conta, mas ajuda na saúde ocular. A oftalmologista ressalta que piscar enquanto está concentrado em alguma atividade também é importante para a saúde dos olhos e manutenção do filme lacrimal. Grande parte da nossa capacidade de enxergar se deve à lágrima, inclusive, em cima da nossa córnea. O olho ressecado vai enxergar menos, vai enxergar mais embaçado. Os cuidados com os olhos devem ser combinados com as consultas ao oftalmologista em um intervalo de seis meses a um ano, a depender da necessidade do paciente, sempre seguindo as orientações médicas. Sempre tem que fazer as consultas de forma preventiva, pra não vir com lesões mais graves, os espasmos acomodativos, como eu comentei, que tem que precisar do uso de colírios medicamentosos, não só as lágrimas artificiais. Sempre procura o profissional adequado pra fazer avaliação, o oftalmologista, que possa te ajudar tanto na parte medicamentosa quanto na parte da prescrição dos óculos. Isso daí é essencial. Não existe óculos pra descanso. Você tem um grau, use o grau. Principalmente na hora que você tá em nossas atividades de trabalho, estudo. Cuidar da saúde dos olhos é fundamental. São pequenas adaptações na rotina que fazem diferença na forma de ver o mundo. Você percebe que você não dá valor a certas coisas, né? E, de repente, quando você tem uma dificuldade, você valoriza bem isso. Então é importante cuidar. Muito bem. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que a minha vista piorou bem depois da pandemia. É uma das consequências da pandemia. É uma das consequências não muito agradáveis. Mas a gente tá falando aqui de uma consequência boa. Fênix, eu fico muito encantada toda vez que a gente entrevista alguém aqui, algum produtor cultural, alguém que tá produzindo cultura, e fala que renasceu, ou que aprendeu, ou que se autoconheceu nesse período de pandemia. Conta mais pra gente como é que foi o seu processo criativo. O que que passou na sua cabeça? Eu me lembro quando a gente fechou aqui as portas da Câmara Municipal. Vocês ainda continuaram, o pessoal da TV continuou trabalhando. Mas, naquele momento, mil coisas passaram pela nossa cabeça. Todo mundo ficou trancado. A gente não sabia se a gente podia colocar a cabeça pra fora da janela. De repente, essa guerra que tava chegando podia atingir a gente. Como é que foi o seu processo criativo? É, essa fase está sendo, né? Ainda muito complicada, principalmente aqui no Brasil. A gente vê ainda que vai demorar um pouco pras coisas entrarem no eixo. A gente sabe que também não vai voltar como era antes. Então, acho que, principalmente, essa parte de shows e tal vai ser ainda um pouco diferente. Então, a gente tem que se reinventar mesmo. Acho que essa é a palavra que já tá sendo muito usada aí. Mas, acho que é a real. Bom, o processo... Eu passava por um processo de... Não tava compondo na infra-áudio. O último trabalho eu já não tive nenhuma música minha mesmo, né? Então, já tava passando por esse bloqueio. Aí, a pandemia, esse primeiro lockdown aí que a gente teve... Por incrível que pareça, pra mim, eu peguei a parte boa da coisa. Então, eu ia ficar em casa. Então, eu comecei a compor. Eu sou um cara que não compõe músicas pra... Até vou usar uma frase aqui do Vitor, da banda Lupe de Lupe, de Belo Horizonte, né? Música... Eu faço música não pra fugir da realidade, mas pra lutar com a realidade, né? Então, eu sempre já... Minhas letras são densas, falando mesmo do que tá acontecendo. Não sou um cara que escreve músicas de amor ou músicas felizes, assim. Sou capaz de fazer isso também, mas aí, pro lado mais da poesia. Então, a música, eu acho que, pra mim, tem que falar do que tá acontecendo. Então, foi um prato cheio pra mim. Falar sobre isolamento social, falar sobre pandemia. E aí, aproveitei e comecei a compor tudo em casa. Aí, foi quando eu comecei a trocar arquivo com a galera e com os dois. E eles gravavam também na casa deles. Foi totalmente livre esse processo de criação. Então, eu mandava pronto, lógico, as guias pra eles. E eles encaixavam a parte deles, o baixo e a bateria, da forma mais livre possível. Então, o processo de composição foi em conjunto mesmo. Assim, mesmo sendo um projeto solo, mas eu não falei... Ah, você tem que fazer a bateria desse jeito, você tem que fazer o baixo desse jeito. Não. A gente dá, lógico, uma... Ó, escuta isso, vamos fazer mais ou menos isso. Mas foi livre. Então, eu peguei essa parte, se a gente pode dizer, de boa aí do isolamento. E acabei fazendo as músicas pra poder espalhar pro mundo aí os problemas que estão acontecendo. Fênix, e pensando em... Vocês chegaram a ensaiar presencialmente? Porque, acredito que boa parte do trabalho vocês fizeram remotamente. Um ia escutando. Como é que foi também? Porque também é uma nova linguagem, você conseguir todo mundo trabalhar música remotamente, não é isso? Eu tive a sorte, ou mesmo foi a coincidência, talvez, porque de qualquer forma eu ia convidá-los, né? Pra participar do projeto. Mas eles também têm os equipamentos pra gravarem. Então, foi tudo remoto, até o ponto que não dava mais pra ser remoto. Então, eu e o Rodrigo, que é o baterista, começamos a ensaiar presencialmente. A gente já tem uma amizade de mais de 15 anos, então a gente sabe muito bem o que cada um faz ali, como se cuida. Então, a gente sabe que ninguém tá indo pra aglomerações, nem nada. Então, a gente começou a ensaiar presencialmente, e como o estúdio é na minha casa, então a gente sai com as janelas abertas, ventilador. O Rodrigo usa máscara pra ensaiar, a gente toma todos os cuidados ali. E a Gabi, daí, mora em São Paulo, bem mais complicado, né? Então, essa session, que foi lançada ontem, que é ao vivo, né? É uma gravação ao vivo, ela foi a primeira vez que a gente tocou junto. Então, a gente já foi valendo. E como é que foi ontem? Ontem foi bem legal. Quero agradecer até o Marcelo Menezes, aqui do The Moon Studio, lá de Mogi das Cruzes. Ele que foi o padrinho do projeto, né? Ele tem esse projeto The Moon Music Session lá. Ele convida artistas da região. Então, eu já tenho uma afinidade com uma galera de Mogi, né? Eu tenho um podcast que é com o Regis, que é de Mogi. Então, a gente tem uma amizade com a galera de lá. E, meu, ele me ligou e falou, pô, eu quero fazer com você. Você tá lançando aí, e é um projeto totalmente independente, o Fênix e as Cinzas, né? E eu, pô, aceitei na hora. Vamos fazer, foi um presentaço, né? Então, já lançar um projeto com vídeo, ao vivo mesmo, né? Não que a gente não vá gravar, a gente já entra em estúdio agora pra gravar os singles, né? Que vão ser lançados em junho. Mas foi um presentaço. E ontem colou uma galera pra agradecer aqui todo mundo que tava lá. Valeu demais. Deu uma audiência boa. A galera participou do chat ali. Foi legal. Daqui a pouco a gente volta pra conversar mais aqui com o Fênix. E a campanha de arrecadação de alimentos do Rotaract Clube Jacareí continua. E quem nos traz mais informações é a repórter Nayara Francesco. De arrecadação desses alimentos pra campanha Comida pra Quem Tem Fome, que é realizada pelo Rotaract Clube de Jacareí. Então, é a oportunidade, essa última semana agora, esse último final de semana que eles vão arrecadar até esse domingo, pra ajudar 170 famílias. Os alimentos que eles estão precisando com urgência pra poder fechar as cestas básicas são pó de café, arroz e sal. Quem quiser ajudar é só comparecer no Chibata do São João nesse final de semana, que eles vão estar por lá no estacionamento pra poder recolher esses alimentos. Ou, se você não quiser sair de casa por conta da pandemia, você pode fazer um PIX com o valor do alimento que você quer doar. O PIX do Rotaract é o e-mail deles, rotaractdejacareí, arroba gmail, ponto com. A data de entrega vai ser no dia das mães. E nesse dia, Sibeli, eles também vão fazer uma ação. que, se não fosse a pandemia, seria um almoço de dia das mães. Mas, por conta de não poder aglomerar, eles vão entregar marmitex a essas famílias pra eles também poderem ter esse dia das mães felizes ali com os seus filhos e poderem ficarem felizes nesse dia. Quem puder ajudar, fica aí, então, o PIX, o endereço no Chibata do São João. Essa é a última semana, porque na semana que vem eles já vão começar a se organizar pra montar essas cestas, montar as marmitas. E vai ser bem corrido, mas muito gratificante pra poder ajudar todo mundo e a essas pessoas que estão sendo afetadas com a fome. Sibeli, eu volto com você aí no estúdio. Isso aí contribua você também com o pessoal do Rokutaract Clube. E falando, mudando um pouco de assunto, uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com o Sempec Educação, aponta que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estavam sem acesso aos estudos no Brasil no fim de 2020. Entre elas, 4 em cada 10 tinham de 6 a 10 anos em janeiro. E em janeiro, o Unicef já havia divulgado a estimativa de que 5 milhões e 200 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades escolares. O número representa aí quase 14% da população com essas idades. E de acordo com a Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil, a situação poderá afetar toda uma geração. E a parceria com o Jornal Digital e a Educação Municipal continua neste ano. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia a todos que nos acompanham. A Secretaria de Educação aqui da cidade renovou uma parceria muito legal com o Jornal Joca, que é uma plataforma que possui temas e matérias escolares. Essa renovação na assinatura pode ajudar tanto os alunos quanto os professores no ensino remoto. Nessa plataforma, são publicadas em torno de 2 a 4 notícias diariamente que podem ser acessadas de qualquer dispositivo. Além disso, o professor consegue fazer o login para utilizar essas informações como complemento pedagógicos. Também, a plataforma possui um podcast semanal disponível na rádio CBN toda quarta-feira. O objetivo da Secretaria de Educação Municipal é que educadores e alunos da rede tenham à sua disposição um material de apoio consistente para as aulas à distância. Então, para ter acesso a esse conteúdo, basta acessar o site jornaljoca.com.br. Também é possível ter mais informações por meio da Prefeitura jacarei.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. Fênix, essa informação aqui que a gente deu da Unicef de tantos milhões de crianças e adolescentes aqui no Brasil sem estudo esse fato, esse fato triste vai trazer um gap aí na educação. Eu falo pela minha filha, minha filha faz aula online está nessa fase de 6 anos e não está aprendendo a ler com 4 horas de aula online em casa. você também tem filhas que estão nesse processo isso também foi, te ajudou nesse processo criativo de repensar a estrutura familiar, a estrutura da vida de maneira geral? É, então, isso é muito louco, né? De pensar que, meu, as minhas filhas, por exemplo elas têm estrutura para fazer aulas online mas muitas crianças estão fora da escola e não têm estrutura nenhuma para fazer online e isso nunca vai ser culpa dos pais, né? Isso aí é o estado que tinha que dar um olhar diferente fornecer equipamentos porque vai acontecer alguma tragédia, assim, com essas crianças. Eu peguei as influências, percebendo a minha família ali também as crianças em casa, as duas A Lívia, né? Tem 15 anos vai fazer 15 anos no mês que vem então ela até que se deu bem, assim, com o online tirando notas boas A Isabela, que 8 anos, ela também faz tudo certinho, notas boas mas você percebe já que a convivência com outras crianças faz a diferença aí você nota elas tristes irritadas então essa convivência faz muita falta mesmo, né? E isso eu trouxe também, né? Lógico, me influencia a compor para falar desses problemas, exatamente de como o isolamento agora a gente está se isolando por causa de uma pandemia, né? E eu trago a reflexão também de isolamento que as pessoas fazem sem a pandemia, né? Tem muitas pessoas que acabam se isolando por si só da convivência, da sociedade e isso é prejudicial, né? Então são coisas que a gente tem que rever e torcer para que passe logo para as crianças e adolescentes voltarem à escola para essa convivência aproveitar que você fez essa pergunta mandar um beijo aqui para elas Lívia, Isabela e a Carol que, meu, é as três mulheres da minha vida aí que escutaram todas essas fases da composição do Fênix e as Cinzas elas estavam lá escutando eu repetindo milhões e milhões de vezes então beijo para vocês Merece, merece Antes do intervalo nós vamos conferir um pouco do trabalho do Felipe Acompanhe Merece, Merece, Merece Merece, Merece, Merece Um lugar cheio de cor Onde a dor suportou Vendo a humanidade errar Excitar e polarizar Excitar e polarizar O quanto tempo vai durar Isolamento vai durar Isolamento vai durar Isolamento vai durar Esse câncer que corrói Os ossos que Eles não cansam de roer Insanamente até você Gritar 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 Um lugar cheio de cor Um lugar cheio de cor Vendo a humanidade errar Vendo a humanidade errar Acompanhe Onde a humanidade errar Onde a humanidade errar A humanidade errar O que é a urna eletrônica? A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança? Todos os programas utilizados na urna ficam disponíveis para conferência e são lacrados em uma cerimônia específica após serem assinados de forma digital. Assim, não é possível mudar os dados que estão nela após a lacração. Existe também um mecanismo chamado ecossistema da urna, um conjunto de vários aplicativos desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para automatizar atividades e processos para o funcionamento da urna eletrônica. Cada sistema só é iniciado após a conferência automática da assinatura digital do sistema anterior. Organizações criminosas, associações estruturadas de quatro ou mais pessoas com divisão de tarefas que se envolvem em ações ilegais para obter vantagens. Resumindo, facção que vive do crime. Criminalidade. O MP explica. O MP combate. Olá, esse é o canal do Senado. Aqui o Senado é sempre notícia. Saiba como estão os projetos que vão mudar sua vida. Que tal assistir os documentários produzidos pela nossa equipe? Aproveite e se inscreva no nosso canal e receba tudo em primeira mão. A gente quer muito conhecer suas ideias. Nos ajude a produzir vídeos ainda mais interessantes. Dicas da amamentação. Livre demanda. Amamente em livre demanda. Ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os dois anos ou mais. Nos primeiros seis meses, dê somente leite do peito. Estamos de volta e a gente confere agora um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro vereador é o vereador Abner de Madureira, que protocola requerimento destinado aos correios pedindo entrega de correspondências no Jardim Leblon, onde ainda não há prestação deste serviço. Segundo é o vereador Luiz Flávio, Luiz Flávio Dias do PT, que questiona a Prefeitura sobre a situação das obras de drenagem e pavimentação na rua Professora Olinda de Almeida Mercadante, no bairro Parque Santo Antônio. E a vereadora Sônia Patas da Amizade protocola pedido de informação à Prefeitura sobre a legalidade da instalação de uma antena de telefonia móvel na Avenida Ademar de Barros, no Jardim Santa Maria. A gente continua aqui com a nossa entrevista com o Fênix. Fênix, você trabalha com dissonantes e você trabalha com improviso. Como é que é isso, Fênix? Nessa música que acabou tocando aqui, no final do primeiro bloco, ela é uma afinações padrões mesmo. Não tem muito isso. Mas a que a gente vai encerrar aqui hoje, ela tem essas sessões de improviso que eu gosto bastante. Então, essa parte do noise, que a gente chama, da parte ruidosa, pode-se dizer até piscodelia. Nenhuma apresentação vai ser a mesma, né Fênix? Não. Sempre vai ser uma diferente da outra. Sempre vai ser diferente. Essas partes dessas músicas específicas, sim, serão sempre diferentes umas das outras. E eu gosto muito, né? Minha escola musical, assim, na parte como guitarrista, eu aprendi muito escutando e tocando músicas de uma banda novaiorquina chamada Sonic Youth, né? Uma banda dos anos 80, que ficou nativa até 2000 e... 2000 e pouco, 2010, se não me engano, 2009. Então, ela foi minha escola e eles utilizam as afinações dissonantes, né? Então, eu tenho meio que um vício em guitarras e pedais de efeito, então eu trabalho cada guitarra com uma afinação diferente e essas afinações são dissonantes, só que daí eu trago tudo pra música pop e aí fica desse jeito aí, fica legal. Fênix, mudando um pouquinho de assunto, você faz aí há quase quatro anos o podcast Rock na Sala. É isso, exatamente. E aí, como é que é? Como é que tá sendo quatro anos de podcast e você tem influência de todo esse pessoal que você entrevistou na sua música? Ah, sim, com certeza. Eu conheço muita gente, muita banda, né? Através do podcast. O podcast, ele aconteceu, ele surgiu em 2017 devido a uma pausa da banda Infra Áudio, na época, eu tava fazendo TCC, era ano de TCC, eu sou publicitário, né? E aí eu falei, meu, vamos parar a banda, vamos um ano aí pra eu finalizar isso aqui, não tava rolando. Só que eu sou um pouco inquieto aí, né? Não consigo ficar fazendo só uma coisa. E aí eu comecei o podcast Rock na Sala devido a um evento, né? Que eu fiz na Sala Mário Lago, aqui em Jacareí, chamado Rock na Sala, né? Rock na Sala, Mário Lago. E em comemoração ao Dia Mundial do Rock, 13 de julho. E o podcast era uma peça publicitária, eu tava aprendendo isso na faculdade. Só que daí eu gostei da coisa e fui produzindo, produzindo e chegamos essa semana no episódio 80 do podcast. E eu tenho o meu sócio no Rock na Sala, que é o Regis Vernissage, que é lá de Mogi também. Então, e aí veio pandemia também, a gente faz tudo à distância, aprendemos. Acho que é uma coisa que talvez a gente não grave mais fisicamente, assim, presencialmente, porque a gente viu o que dá pra fazer à distância. E, meu, com certeza influencia, porque a gente traz convidados no Rock na Sala. Então, meu, são gente que traz as influências deles, né? Que eu não conhecia. Então, você vai absorvendo tudo, com certeza. O Regis é um colecionador, um historiador da música. Então, muita coisa eu absorvo dele. Eu chamo ele de meu guru musical, né? Um beijo pra você, meu guru. E, com certeza, o podcast é uma das coisas mais legais que eu fiz nas últimas vezes. E agora, com a banda, eu acho que eu tô completo. Fênix e as cinzas, então, tem um mix aí de muita cultura, muitas influências, um pouco de tudo. Com certeza, é isso aí. É um mix de cultura pop. Mix de cultura pop, olha aí. E, mudando um pouco, mudando totalmente, na verdade, o assunto, a Caixa Econômica conclui hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família, liberando os recursos para quem tem número do NIS terminado em zero. E também libera saques e transferências para os beneficiários fora do programa Nascidos em Janeiro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 6 de abril. É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, através desse aplicativo, ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua aqui em Jacareí, aplicando a primeira e a segunda dose. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Soteiro. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. A campanha de imunização contra a Covid-19 continua em Jacareí. Hoje está sendo aplicada a primeira dose da vacina para idosos com mais de 63 anos, nascidos até abril de 1958. Hoje também está sendo feita a aplicação da segunda dose de Coronavac para idosos de 68 anos, que tomaram a vacina até o dia 5 de abril ou em data anterior. A aplicação já começou às 8 horas da manhã e vai até às 17, mas hoje só acontece lá no Educa Mais Jacareí, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3595, lá no Jardim Marconte, Sibeli. Lembrando que hoje não tem a opção drive-thru, então é só presencial. Para receber a primeira dose, é necessário que o idoso leve um documento com foto e comprovante de endereço para provar que mora aqui em Jacareí. E para receber a segunda dose, é necessário que o idoso leve também um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Sem a carteirinha de vacinação, não é possível receber a segunda dose. Lembrando que a campanha Vacina contra a Fome continua, então se você pode, leve um quilo de alimento não perecível e ajude uma família em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Em caso de dúvida ou idosos com dificuldade de locomoção, entre em contato pelo e-mail vacina.covid.jacarei.sp.gov.br ou pelo e-mail, ou pelo telefone, perdão, 156. A disponibilidade de novos grupos de vacinação depende da chegada de novos lotes de vacina para Jacareí. Essas informações, Sibeli, são disponibilizadas no site da Prefeitura, que é o jacarei.sp.gov.br. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Larissa. Agora sim, eu falei o nome correto. Obrigada, Larissa. A repórter anterior era a Isabela Correia. E o governo federal assinou uma medida provisória que institui o novo Programa de Manutenção do Emprego e Renda que permite a redução de salários e jornadas de trabalho, além de permitir a suspensão de contratos de trabalho por tempo determinado. O programa terá duração inicial de 120 dias, podendo ser estendido por mais tempo a partir de uma nova medida provisória. Lembrando que o objetivo é garantir a preservação dos empregos, a manutenção da renda dos trabalhadores e a continuidade das atividades industriais. O projeto de lei do vereador Dr. Rodrigo Salomão propõe proibição das redes de supermercados e atacadistas do município de reterem os consumidores na saída do estabelecimento. Alguns supermercados da cidade praticamente revistavam o consumidor na hora que ele fosse sair do supermercado. Eu mesmo me sentia constrangido. A pessoa vinha e está conferindo sua nota fiscal, o que você comprou, pagou, não deixou de comprar. A justificativa é que a ação de conferência se torna intimidatória e desproporcional, uma vez que os comerciantes possuem meios menos invasivos para exercerem vigilâncias. Treinando seus funcionários, o pessoal do caixa, usando as câmeras de segurança lá dentro. Agora não colocar todo mundo no mesmo balaio e revistar aquilo que você comprou ou deixou de comprar. Atualmente, a prática de conferência de mercadorias em supermercados é considerada ilegal em algumas circunstâncias, baseada principalmente no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o não constrangimento em situações de cobrança de débitos. O consumidor que se sentir lesado com isso, primeiro que ele pode se negar a passar por essa conferência. Ele está respaldado dentro do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Bem como, dependendo de como for essa abordagem, ele se respalda também no Código Penal, no artigo 146, que proíbe que as pessoas sejam expostas a vexames, a constrangimentos. O Supremo Tribunal de Justiça entende que a prática dessa conferência é lícita, desde que executada de forma imparcial. Ainda assim, a instituição permite o processo de autonomia dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local como esse. Onde existe uma lacuna na lei, tanto na esfera estadual como federal, o município pode isolar. E é isso que eu estou fazendo em Jacareí. Se não está previsto nada regulamentado na esfera estadual ou federal, nós estamos instituindo aqui esse projeto. Em nota, a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, afirmou que entende que o procedimento do projeto de lei é legal e, conforme determinado pelo STJ, recomenda para todos os associados que sigam de forma mais respeitosa possível as leis municipais. Lembrando que esse é um projeto de lei que ainda não entrou em pauta em nenhuma ordem do dia, mas assim que ela for pautada aqui, entrar em discussão na Câmara, você vai ficar sabendo aqui, pela TV Câmara Jacareí. A gente vai encerrando aqui a nossa entrevista, Fênix. Fala para a gente sobre as suas expectativas para 2021. Foi um prazer estar aqui na TV Câmara como convidado, hoje conversando com você, Silêncio. Sensação diferente, né, Fênix? Está até nervoso. Dá, aquele nervosinho gostoso que se não tiver não faz sentido, né? Bom, as expectativas agora são... A session que foi lançada ontem está lá no YouTube do estúdio The Moon, né? É só digitar lá no Estúdio The Moon no YouTube, você vai chegar lá na session, daí tem os outros materiais do estúdio também que são muito bons. Esses vídeos que estão lá, eu vou começar a colocar no meu Instagram a partir de semana que vem, né? Meu Instagram é o arroba felipefênix86. Meu Instagram é uma conta comercial, meu Instagram. Então lá você vai achar tudo, vai achar Fênix e a Cinza, vai achar podcast, vai achar técnico de som, vai achar tudo lá. Minha família, foto de comida, feia. Vai achar de tudo lá. Então eu vou dividir esses vídeos, vou disponibilizar lá. A gente entra em estúdio, eu acho, daqui umas duas semanas para gravar um single ou dois dessas músicas mesmo, né? Porque essas são versões ao vivo, né? Então agora eu quero mesmo uma versão em estúdio, gravar tudo separado. Então é isso que a gente vai fazer nas próximas semanas, para lançar em junho. E no final do ano, por enquanto, temos o Rock na Sala Session, que faz parte do projeto do Rock na Sala que eu tenho. Então vai ter mais uma session com entrevista e músicas, daí sim músicas inéditas, nessa sessão aí que a gente vai gravar para o final do ano. Por enquanto é isso. E espero que nos convidem aí, quem está curtindo o som, nos convidem aí que a gente quer tocar, que a gente quer fazer live. E é isso, as expectativas são essas. Isso aí. Você vai conhecer também mais da música do Felipe Fênix aqui na TV Câmara Jacarei. Fênix, sucesso para você. Obrigado, Simery. Obrigado você que ficou aqui acompanhando a gente. No Bom Dia Jacarei, é sempre um prazer estar com vocês. Do lado de lá e desse lado aqui, quero agradecer meus amigos de TV Câmara, vocês são incríveis, sempre apoiando tudo que eu faço aí. Sem palavras dizer que é... Nem tenho palavras para dizer quanto é bom trabalhar com vocês todos. Isso aí. Obrigada, Fênix. mais uma vez e a gente vai ficando por aqui. Ao meio dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Para finalizar, a gente acompanha mais um pouco do trabalho do Felipe. Bom final de semana para você. Se cuide. Tchau. 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 Solível só vai crescer Não fez ninguém lavar a alma suja Só você derrote a destruição Em mim Emergência Emergência Em mim sorrido provoca o mal Falido gelado quando está No chão entupido de comprimidos Alucinado, calado, vai ficar Enfim Emergência 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal